Olá pessoal, então, um vídeo breve, ok? A Game Maker está organizando um encontro do Game Maker aqui no Brasil, e é presencial, tá pessoal? Vai estar sendo feito, ao que tudo indica, em São Paulo, em outubro, a gente está querendo uma data próxima do BGS, que é mais ou menos no meio do mês, eu acho que ele acaba no dia 12 de outubro, a gente está querendo uma data próxima dele, já tem uma galera, já tem tipo 89 pessoas que tem o interesse de participar, o que vai ser bem legal, quer participar, pessoal, entra aqui no link, está na descrição do vídeo, no comentário fixado, é muito importante ter bastante gente aqui, colocando que vai querer participar, porque aí a gente consegue uma ajuda da Game Maker mesmo, para poder disponibilizar o local, e eu e o Alves, a gente está querendo ver se a gente arranja também uns comes e bebes, faz uma vaquinha para ter uns comes e bebes, para a gente poder comer lá, fazer a reunião, comentar, o Alves vai estar fazendo uma pequena palestra, o Gooselect também vai estar indo lá, ele vai fazer uma pequena palestra, eu vou estar indo lá, o Gabe também, então tem bastante gente legal que vai ir lá, pessoal, e mesmo que você, de repente, não entenda nada do momento de jogos, você quer começar, quer aprender um pouco, vai lá, você vai encontrar gente que já trabalha com isso, gente que também está interessada e está começando, é só para a gente poder se reunir, discutir, comentar sobre como é o cenário brasileiro. Ok? Participem, vai ser super, ultra, mega, incrivelmente legal, então, anúncio 1 foi esse. Anúncio 2, acabou a Game Jam, bem, não acabou, porque ainda não tem os resultados, né? Mas os jogos já estão prontos, sério, pessoal, tem um milhão de jogos e tem jogos, tipo, meu Deus do céu, mano, que coisa incrível. Sério, pessoal, eu joguei uns jogos que estão... Nossa, mano, a galera é muito boa mesmo, muito ninja, muito ninja, muito ninja. E se você não participou, vem aqui e joga o jogo, tipo, entra no jogo, joga ele, dá um feedback, fala, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, achei o jogo muito da hora, tipo, nossa, que bacana. E a parte legal, pessoal, os sources de todos eles são disponíveis, então, se você viu alguém fazendo alguma coisa legal e você não sabe como foi feito, você pode literalmente ver como a pessoa fez aquilo. Tudo disponível, então, você pode aprender, literalmente, como fazer alguma coisa legal. Tem muito jogo, deem seu feedback de vocês, pessoal, sério, a galera trabalhou duro mesmo, tem gente que tava falando, tipo, 12 horas por dia. Povo doido, né, meu? Trabalho é horrível. Enfim, sério, dê uma olhada nos jogos, esse Onikura aqui é, tipo, é incrível esse jogo, pessoal, sério. É o Dark Souls dessa game jam. Mas, pelo que me falaram, metade dos jogos dessa game jam é o Dark Souls dessa game jam, porque a galera pegou pesado no boss fight. Meu Deus do céu, tenso, tenso, tenso. Em breve, vou estar dando outro anúncio, relações aqui, que a gente conseguiu mais um patrocínio, patrocínio super legal dessa game jam. Então, além do que já tem aqui, vai ter mais coisas. Assim que for oficializado, de fato, eu vou estar avisando pra vocês, tá? Ainda sobre o encontro, o meetup, aqui no nosso canal do Discord, entra o nosso servidor do Discord, no geral me marca e fala que você tem interesse, que a gente te dá um cargo pra gente poder discutir um pouco mais sobre isso, ok? Então, é bem interessante, é bacana pra gente ter uma noção de quantas pessoas vão ir, pra gente poder se organizar e fazer tudo bonitinho, beleza? Beleza? Outra coisa, eu finalmente terminei de gravar todos os vídeos da atualização da playlist de jogos de plataforma. Então, a gente vai estar criando esse joguinho aqui, que é um jogo bem legal, tipo, honestamente eu acho ele muito, 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 muito da hora. Tá incrível o jogo, você não tá fazendo muita coisa. Sério, tá tão legal que eu pensei seriamente em fazer um curso separado, mostrando esse jogo e vendê-lo, porque a maior parte dos cursos que eu vejo não faz algo tão legal assim. Tá muito, 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 muito legal mesmo esse jogo que a gente faz. Deixa eu matar esse cara aqui. Eita, nossa, trouxa, jogou a bomba no lugar errado. Oi, diacho. Então, mas vai ser disponível, vai ser um vídeo só, pessoal, eu acho que ele vai ter umas 6, 7 horas de duração, mais ou menos. Mas você faz o vídeo inteiro nele, ok? E é isso, eu tô empolgado com isso, porque tá bem legal mesmo, eu curti. E eu acho que são só esses avisos, sem vídeo de tutorial essa semana, porque eu tava meio ocupado, bem ocupado. Então, participem de um meetup, um encontro, não sei falar coisas em inglês, pessoal, eu sou burro. Deem feedback pro jogo da galera, e... sem mais. De novo, pessoal, quer aprender a criar jogos, dá uma olhada no meu curso. Link tá na descrição do vídeo, né? Tem que fazer um pouco mais, aqui tá desatualizado, ele tem mais conteúdo que isso daqui, mas um dia eu atualizo. E é isso aí. Bons estudos pra todo mundo. Joguem os jogos da galera, deem feedback, sempre é legal fazer isso, pessoal. Participem aqui do nosso encontro, vai ser muito bacana, e até mais.